Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito que a gente tá chegando aos 17 mil fucking inscritos. Enfim, mano, dá aquela moralzinha pra gente conseguir alcançar os objetivos de uma vez, né mano? E eu agradeço a todo mundo que tá ajudando, todo mundo que tá compartilhando, deixando like, deixando sugestão aqui de outro react também, né? Enfim, já convido também a me seguir no Instagram, tá na descrição, arroba Rafa Nunes. E é isso, mano, hoje a gente tá com o Rap Eu Sou Cruel, Sukuna, do Flamingo, Rissoka, Na Maldade Me Encontrei, do TK Raps. Então, mano, o TK é nóis, o cara é foda bagarai. Então vamos ouvir essa música, com certeza o cara tá falando de One Piece, Jujutsu Kaisen e outro anime que eu esqueci. Então era isso, gente, deixa muito like, se inscreve no canal e vamos pra tela de react. Então, bora lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que não diz, não devem existir no mesmo mundo que eu posso dominar Se peca nas erras criadas por mim O mal desse mundo eu sou verdadeiro Sem me trair pra caraco a vida Tiro na cara do escopo inteiro Sou um mal encarnado no mundo, me chamem de demônio celestial Voscavizar esse país inteiro e já arranquei esse braço luar Você tá preso na minha armadilha, não adianta correr que não vai escapar Se eu juro das folhas de porta a cabeça e com minhas cartas eu vou te cortar Fiz a jota, eu sou o Coringa e se eu me roto e não pode parar Hoje eu deixo você viver só pra depois te torturar Sou o seu mal mais incendido, você não aguenta tocar papi Vai se tornar eu ando te oligando, né? O papel vai ser convite Foi suicida pra matar o buku, que é levado pra peitar goku Gale que rolou, se você piedade puder é levado pra sala de buku Se você pode seitar, você não aguenta o soma da mente do meu papel Fecha a rancora e só reviver do mundo, vai queimar nessa minha nova era Vou passar a espada, arranca o seu braço, o ódio te mostra o meu mandamento Pra fora, nas horas, na minha mente, chegou o dia do seu chugamento Eu sou da sociedade contra eu, vou decada com meus dedos Arranco o braço desse overhaul e depois eu me cego o sol e não espero Que sempre é fraco, pede pra mim Se for inútil, morte no fim Vou decadar, eu sou que eu for inteiro, a sociedade que me fez assim Falei, é para o fodeiro te curar, agora liberta no corpo do iout Enferdoso nos tempos antigos, não existe ninguém nesse tempo que mude Eu te mostro, vai bater no jiu-jitsu, encaste o as 11 e ele aparece Tô te partindo em vários cedestes, citafo nem são mais de são rank S Cita o fodeiro que habita em mim Arranca a cabeça de Kaito Shin Seu corpo fácil de marionete A presença do nente enfraquece Esses humanos são todos imundos, apenas com corte transforme o nip Tá se fudendo, não sou desespero, eu vou te matar, tu tem medo de mim Seu geridor, o rei do cão, não morre hoje, morra amanhã Então queima o seu mestre, não só Eu sou tua, mas você Na maldade me encontrei Meu lado mau eu despertei O mundo inteiro eu sempre posso dominar Eu sou tua, mas você Na maldade me encontrei Meu lado mau eu despertei O mundo inteiro eu sempre posso dominar Caraca mano, foda demais gente Sidney Zinus beat mano, tem que ser né Caraca mano, que... Vou deixar o like pro cara aqui ó, sou inscrito no TK Raps mano Se inscreve lá Rap eu sou cruel Sukuna Don Flamingo Rissoca Na maldade me encontrei Mano que beat Foda bagarai, que ritmo E é isso mano, espero que vocês tenham gostado né, desse vídeo Eu curti a Fumano Quando a parte do Sukuna pra mim foi a melhor mano Eu adoro Jujutsu Kaisen Então, botou Jujutsu Kaisen no meio Eu já fico arrepiado do One Piece também Enfim, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu Já deixa o like Já deixa um comentário legal aqui E comentem qual rap vocês querem que eu traga aqui Um reactzinho né, um barra analisando E era isso, então deixa muito like, se inscreve no canal Valeu, falou e fui! E aí